Olha, e hoje é dia internacional da pessoa com deficiência. A Caixa Econômica Federal reuniu funcionários e convidados em Brasília para discutir ações de inclusão. O banco patrocina atletas paralímpicos e esse ano agilizou a contratação de quase 2 mil candidatos com deficiência aprovados em concurso. As meninas campeãs mundiais da seleção feminina de futsal de surdos estavam presentes. A Caixa patrocina o esporte paralímpico desde 2004. A inclusão é uma das missões do banco, que é 100% público e está entre as maiores empresas do país. Inclusão que passa também pelo quadro de funcionários. O banco, que tem hoje cerca de 85 mil empregados, quer ter um percentual de 5% de pessoas com deficiência. E a promessa é fechar o ano de 2019 com a contratação de cerca de 2 mil deficientes, que foram aprovados no concurso público em 2014. Só havia 1,5% de pessoas com deficiência na Caixa. E a lei obriga 5%. E nós contratamos, tivemos autorização do ministro da Economia exatamente para essa questão tão importante. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também participou da abertura do evento. Este governo tem um olhar especial para as pessoas com deficiência e vai continuar trabalhando incansavelmente para que todos os cidadãos brasileiros se sintam valorizados. O presidente Jair Bolsonaro destacou o trabalho realizado pela diretoria do banco. É um trabalho excepcional, obrigando bancos outros a seguirem o seu exemplo de administração, sob o risco de perder mais do que clientes, perder lucro.